Este sábado, dezenas de líbios saíram para as ruas na Suíça e nos Estados Unidos em protesto contra Muammar Gaddafi. Em Genebra, frente ao edifício das Nações Unidas, os manifestantes exigiram a saída do chefe de Estado da Líbia e de todos os ditadores do mundo árabe. Nos Estados Unidos, a situação repetiu-se. Populares, maioritariamente de origem árabe, juntaram-se frente à Casa Branca. Um destes manifestantes explica que é preciso dar um passo de cada vez. Agora é preciso derrubar o regime que está no poder há 42 anos, depois encontrar-se-á uma solução. Há inteligência e experiência suficientes para que as pessoas assumam o controlo, afirma este homem. Os manifestantes querem, entre outras coisas, mais democracia e menor número de desempregados. Na Líbia, atual presidente da Liga Árabe, o desemprego atinge os 30%. Rage, raise, raise your voice! Prazer. Obrigado, Sr. John.